Música Oi pessoal, que bom te ver de novo aqui no Café com Dalton Estou improvisando totalmente, acabei de dar uma corrida no meu quintal Para fazer um exercício, eu sou preguiçoso, odeio fazer exercício, tenho que fazer uma força danada E estou tentando terminar meu livro, o Dharma e suas leis Que está com 595 páginas E eu quero agradecer muito ao Márcio Godinho, que também é médium de Ramatiz Tem 4 obras psicografadas com Ramatiz E se dispôs prontamente a fazer um prefácio muito querido, muito elogioso A esse livro Foi muito bom, estou com muita gratidão Obrigado Godinho Eu estou me sentindo, eu estou orgulhoso e vai decido de você ter aceito o meu convite Agora nós somos parceiros E eu quero agradecer muito também ao Wagner Borges de São Paulo Do IPPD, que fez um prefácio maravilhoso para o meu primeiro livro lançado em 2004 Que foi o Dharma e suas leis Também psicografado por Ramatiz e equipe espiritual Ele fez um prefácio rasgando elogios Considerando a obra uma das melhores do Brasil Houve quem falou que a obra era uma das melhores do Ocidente E é gente do meio, não é gente leiga não É gente que tem experiência Não foi minha mãe que elogiou o prefácio não A mãe não vale, né? Mas quando é um especialista na área A gente leva realmente em conta Realmente tem peso Então o Godinho, o Márcio Godinho é um nome de peso O Wagner Borges é um nome de peso Inclusive, acabei de lançar um livro A Dança da Mãe Divina nos Céus dos Corações E pus em PDF grátis lá no site consencial.org E um dos amparadores que me inspirou a escrever partes dessa obra Apareceu para o Wagner E falou com ele, deu um recado para mim Depois talvez eu mostre esse vídeo do Wagner comentando isso Foi uma história inusitada, talvez até engraçada E aí eu pedi o Wagner para fazer o prefácio dessa obra Da Mãe Divina também Que eu vou lançar impresso Lá no Clube de Autores Onde eu tenho minha conta da editora lá E ainda não está disponível Claro, o Wagner ainda não me entregou o prefácio Eu estava conversando com ele ontem à noite E assim que ele disponibilizar o prefácio Aí eu começo a dar uma piadinha na obra Antes de colocar a disposição à venda Olha só quem está querendo aparecer no Café com Galva Meu companheirão de todas as horas Vive na minha mão, no meu ombro E ele está falando o seguinte Eu vou traduzindo Ele está muito honrado de ter vocês aqui Que é mais junto conosco Ele está agradecendo vocês Ele está pedindo para vocês curtirem Se cadastrar aí no canal E compartilhar o vídeo É isso? Isso, deixar um comentário legal aí também Ele está pedindo E para vocês voltarem sempre E aparecerem lá no conciencial também Entendi Entendi Então ele está agradecendo muito A visita de vocês Viu? Vamos terminar por aqui Hoje está bom Ele não quer terminar não Olha só Quer terminar? Termina ou não termina? Fala logo Ou pica logo? Ou pia logo? Não, não destrói meu tênis não Ele já destrói muita coisa nossa aqui Muito móvel Chega, chega, está bom Um abraço pessoal Um abraço pessoal Um abraço pessoal E aí 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 E aí